Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que acha, Tiki? Bela saia, bem criativa Obrigada, mas ainda não é especial o suficiente Quero ter certeza que o Adrian vai reparar em mim Enterrada em livros como sempre, Marinette Oh, espera, não é um livro? Não me diga que você está realmente planejando fazer o seu próprio vestido para o baile da escola Patético Mas é claro, você não pode comprar um vestido de grife como eu Eu até te mostraria, mas eu não quero que você babe toda a sua inveja nele Enfim, você já desperdiçou muito do meu precioso tempo Eu vou te deixar aqui com seu vestido de papel ridículo Tchau Não dê ouvidos a ela, Marinette Ela só está sendo malvada como sempre Na verdade, sabe de uma coisa? Eu acho que pela primeira vez na minha vida eu vou ouvir o que a Chloe disse Nossa, um vestido de papel de verdade Ficou incrível, Marinette Obrigada, Tiki Espero que o Adrian goste também Gostar? Tenho certeza que ele vai amar Tchau 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 Tchau